Eu queria adorar ao Senhor com a Tua vida, porque você está aqui essa noite, a noite. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, Pois eu sei, há um lugar que me espera, Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, Meu Jesus, vem buscar a Sua noiva, Ele virá num piscar de olhar, Quem estiver pronto com Ele irá, Na Sua glória com Ele morar, Ele vem, Ele vem, E não mais tristeza, não há temor, Quem estiver pronto com os nossos análogos, Quem estiver pronto com Ele irá, E sempre vou, Ele vem, Ele vem, Eu não mais tristeza, não há temor, Eu não vou me apegar com as coisas daqui, Eu conheci, há um lugar que me espera, Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, Meu Jesus, vem buscar a Sua noiva, Se será no US, Eu não mais tristeza, não há temor, Ele vem, E não mais tristeza, não há temor, Deus te abençoe. Amém, amém, amém. O Senhor, o nosso Deus, que todo é de receber, o mundo com amor, como sua Mãe, amém. Amém, amém. Amém, 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 amém. 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 Se inscreva no canal 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 Ele me amou Ele me amou Ele me amou primeiro Quando eu ainda não existia Ele me amou Ele me amou